Música Saudade, palavra triste Quando se pede um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Implora por seu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que se desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria E que me alivia São meus tristes ais São prantos de dor Que nos olhos caem É porque pensei Quem eu tanto amei Não verei jamais Saudade, palavra triste Quando se pede um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Implora por seu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que se desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria Que me alivia São meus tristes ais São prantos de dor Que nos olhos caem É porque pensei Quem eu tanto amei Não verei Jamais 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 Tchau Jais Jais Jais